A 35ª Expo Agas foi aberta nesta terça-feira e segue até quinta-feira no Centro de Eventos da Fiergues em Porto Alegre. Os 347 expositores ainda finalizam a montagem dos estandes. Realizada pela Associação Gaúcha de Supermercados, a feira é considerada a maior do setor supermercadista em todo o Coneçu. Os próximos dias serão de imersão em novos conceitos sobre, como diz o Gaúcho, na vida do diante, das rotinas varejistas, do conhecimento sobre novos produtos, das práticas de mercado, das tendências e dos hábitos de consumo que se refazem conforme ou de acordo com o cenário da nossa economia e da nossa realidade. A edição deste ano espera receber 42 mil visitantes e movimentar 445 milhões de reais em negócios. Apresado governador Sartori, reafirmamos aqui que somos apoiadores intransigentes do seu governo e defendemos que sua gestão continue realizando as mudanças necessárias com a venda de estatais, o leilão de imóveis do Estado e o foco total de saúde, segurança e educação. Legenda Adriana Zanotto